Fê, Fê, o que é aquilo, Fê? Sério, eu vi outro olhinho daquele, Fê, sério, sem brincadeira. Tem alguma coisa no gásivo, aponta, aponta pro quiosque. Tinha alguma coisa correndo ali, acho que correu já, era um bicho. Eu vi que era um bicho, Ana. Fê, mas era um bicho grande? Era um bicho, acho que era um coelho, eu não sei. Fê, eu vi só o olhinho, Fê. Ai, Fê, eu tô toda coçando já. Vamos, 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 vamos. Vai colado, Fê. Vamos ver o marimbondo como é que tá, aquele marimbondo. Tem um marimbondo ali, olha. Eles estão dormindo. Olha onde esses marimbondos estão dormindo. Eu tô com medo que tem alguma coisa que encosta na minha perna e eu acho que é bicho. Eu jogo uma coisa passando por trás, Ana. Vixe, Fê, então vai na frente, então. Ai, Fê, Fê. Eu acho que eu vi alguma coisa mexendo ali. Não, acho que foi isso aqui, ó, que mexeu, ó, Fê. Ah, foi isso, Unis. É que tá ventando. Isso aqui. Isso mexeu. Isso mexeu. Eu achei que era alguma coisa, Unis. Olha, Fê, Fê, o lado de cá é a saída e ali embaixo tem a prainha. Eu tô com muito medo de ir na prainha porque vai que tem jacaré lá paradinho na prainha. Será? Agora a gente vai entrar na parte da pontinha, ó, que fica quase, que fica dentro da água mesmo. Então vamos, vai. Tá preparados? Ai, tomara que eu não tenha jacaré. Deixa o seu gostei aí, sério. Deixa o seu gostei aí. Deixa o seu gostei agora. Pra não ter jacaré e a gente não ter nenhum perigo. Dá sorte. Dá tudo certo, tá bom? Vou fazer cinco segundos. Vai, vai, vai. Quatro, três, dois, um. Deixa o seu gostei agora. Vai, Unis, vai, vai. Cuidado aqui do lado, assim. Eu tenho a impressão que vai sair um bicho daqui, uma cobra, eu não sei. Ai, Fê, para. Não, não, não. Fê, 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 tá chegando perto da prainha. Aqui é o que o jacaré dorme? Aqui. Fê, será que ele se escondeu atrás aí? A gente tá com muito medo, né? Toma. Sérgio, o que que tá acontecendo? Vem cá, Fê, vem cá. Vem cá, Fê. Não, Fê. Fê, o que que é? Olha, aquele gosto preto. Ah, não, 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 não. É uma lona. Ai, que susto. Olha, a gente vai ter que ir na água. Vai ter que ir na água. Vai. Olha, o Fê achou. O Fê achou que esse gosto preto aqui fosse alguma coisa. Parece muito, olha. Parece muito. Fê, tomara que o Uber Eats não demore muito, né? Porque a gente tem que ir correndo pra lá. A gente pediu o Uber de comida, que é um Uber que entrega comida. Se você viu o primeiro vídeo, você sabe do que eu tô falando. E tá lá naquela luz, lá na nossa casa. Vai chegar lá, ó. E a gente tá aqui no lago. Ia demorar 15 minutos. Olha aqui, joga na água, Ana. Joga na água, Ana. Você viu barulho? Fê, olha. Tamanho dessa aranha. Olha o tamanhão dessa aranha, Fê. Olha, tem uma do lado de cá e uma outra do lado de lá, olha. São duranhas, amiguinhos, gigantes. Não posso não. Olha, Unis. Esse é jacaré. Não, Fê, Fê. Esse é jacaré, esse é jacaré, esse é jacaré. Não, Fê, Fê. Não, Fê, não faz esse barulho. Esse é jacaré, esse é jacaré. Para, Fê. Eu tô falando sério. Fê, não tô falando sério, eu tenho medo. Eu tô falando sério, eu não tô brincando agora, não. É sério mesmo? Esse barulho de jacaré. Não, para, Ana. Não, Ana. Ana. Não, Fê, Ana. Ana, Ana, vai embora. Unis, Ana, vai embora. De jeito nenhum, eu morro de medo de jacaré. Mas a gente tá em cima da ponte. Mas e daí? A gente tá em cima da ponte, a gente aponta assim, procura ele de longe. Unis, se vocês quiserem, vai. Eu chego só de pertinho ali. É, ali, de longe, de longe. Vem, de longe. Foi bem ali que aconteceu o barulho, Ana, apontem. Aqui nessa parte? Aqui tem tipo um... É, é reto. Tem tipo um pântano aqui, ó. Tá vendo, Onis? Tá vendo. Onis. Uhum. Tem tipo um pântano aqui, ó. Tá vendo? Mas a água é rasinha, Fê. E tem uma coisa movimentando muito ali, olha. Olha lá, olha lá. Cadê? Lá, ó. Aperta os objetos aqui do moço, olha. Ah, não era sombra. Que susto, Ana. Que susto. Olha a ponte por esse lado aqui, tá? Não, vem. Que a gente esquece um lado, né? Olha ali, o pato. Vem, vem, vem. Ana, em toda... Em todo canto. Não tem uma aranha. Entendi. Entendi. Mas em todo mesmo. Amor, ela constrói toda noite, Ana. Uma cobra ali. Olha ali. Ah, não sei. É uma cobra, Ana. É uma cobra de água? Não, acho que é uma cobra não. Não tá mexendo, é fio. É um fio. Olha, gente, tá com muito medo, né, fio? Fio tá aqui comigo. Ainda bem que ele tá aqui, porque, sério, tô com muito medo. Essa tem muita aranha. Fio, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, desse lado de cá é o lado do pão. Olha ali, tem uma sombra ali, ó. Cadê? Aqui, ó. Aonde, Ana? Aqui, fio, ó. Aqui, ó, onde eu tô. Então mostra com a câmera. Onde a gente tá explorando aqui fora. Não tá dando pra ver nada aqui na câmera. É um barulho aqui, um barulho lá, um barulho... Ali! Ah! Tá dando os arrepios em mim. Se quiserem que a gente continue explorando aqui, deixa muito, muito, muito gostei. Porque eu e o Fê fomos muito guerreiros de chegar até aqui. Sério. A gente chegou quase até o finalzinho ali da ponte. A gente tá... Mas a gente tem coragem de chegar até o final mesmo. É muito novo, Onis. Volta correndo. Volta. Anda, corre. Corre, corre. 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 Onis, deixa muito like e escreve muito o que vocês querem que a gente grave o resto. Porque hoje arregamos, Ana. Arregamos. Não teve jeito, Ana. Aqui, aqui é meio torto, olha. E tá deslizando, olha. Totalmente. Olha como eu tô deslizando, olha. Tô vendo? Tô vendo. Ó, de novo, ó. Não conseguiu nem subir, ó. Tá deslizando, é mesmo. Só vem. Devagar. Cuidado com a aranha. Não encosta nas pontas, não. Aqui nesse lado não tem, não. A gente tá chegando agora de novo na casa, né, Ana? Aqui não, não. Aqui não, pelo menos aqui só tem sapo. Aquilo era jacaré. Fê, então não dá pra nadar nesse lago não, hein? De dia. De dia, vamos ver. Estamos salvos, Ana. Conseguimos retornar. Agora tá aberto. Vamos ver se o Uber já chegou. Aqui que eu telefone. Esqueci o celular aqui, né, Fê? Esqueci. Se a gente perdeu... Não sei também. Acha aí, vê se o Uber já chegou. E aí, tá falando que vai chegar ainda daqui 15 minutos. Vai chegar daqui 15 minutos? Deu uma atrasada. Ô, Uber, você atrasou, Uber? Tá falando que deu uma atrasada na preparação do pedido. Vamos fazer pipoca? Vamos fazer pipoca pra esperar o Uber, bora. Vamos fazer pipoca pra assistir Andar de Filho. 3 e 14, Ana. 3 e 14. Quer dizer que a gente sobreviveu à irda no quintal. Às 3 horas da manhã, dormindo na nossa casa, no quintal. A gente explorou tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Vamos fazer pipoca enquanto esse Uber não chega. Abrir. Olha, tem lugar de apertar pra pipoca. Adoro o micro-ondas que tem lugar pra apertar. A cozinha também está sem luz. A luz não está funcionando, mas o micro-ondas não está funcionando. Explica isso, Fer. É porque o relógio, o relógio está precisando de fusível. Então tem fusível que funciona pra neto doméstico, mas fusível pra luz não está pegando. Entendeu? Entendi, entendi. Yeah, pipoca, vamos assistir a Netflix. Vai, 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 vai. Coloca no celular. Coloca no celular. Vamos colocar. A Netflix. Já sei, eu vou ter o Guia de Fora. Esse é o de fada com o E.T. Esse é o vídeo número 4 dessa série de 4 vídeos que eu estou fazendo pra vocês. As melhores fantasias de carnaval. Essa aqui vai ser o mesmo. O pessoal de unicórnio vai ser o ferido. Agora tem fada aí. Junto com a de fada, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês o E.T. Galáctico também. Que vai ser muito legal. E o F também vai vestir. Eu vou? E nesse momento eu não sabia que eu ia vestir. Chegou. UBeris? Chegou, chegou, chegou. Chegou. Unis, um Uber. Uber com comida. Chegou a nossa comida com Uber. Se você não viu o que a gente pediu, está no vídeo 1, Unis. E corre. A gente pediu pizza, a gente pediu batata. A gente pediu várias coisas legais. A gente pediu, vem ver, atender a porta. Olá, como você está? Bem, eu vou. Olha. Obrigada. Você está bem. Obrigada. Chegou a nossa comida. Chegou, chegou. Se vocês querem ver a reação da Bela vendo a casa pela primeira vez, comenta muito, 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 muito aqui embaixo o que vocês querem e deixa o seu gostei. Porque o que a gente está pensando é colocar uma câmera, uma GoPro, atrás da Bela, né Fê? Aqui, ó. Nas costas da Bela. E aí vocês vão conseguir ver a visão dela como se vocês fossem os olhos da Bela. Tipo assim, ó. Reagindo com tudo e vendo e enxerando cada cantinho. Para que lado será que ela vai primeiro, Ana? Vai ser tipo o tour da Bela, entendeu? Então, hashtag tour da Bela se vocês quiserem e deixe o seu gostei. Cinco segundos, vai, vai. Vai, vai. Cinco segundos, cinco, quatro, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, dois, um. E se esse vídeo tiver 50 mil gostes, eu vou postar o vídeo da Bela. A Bela reagindo pela primeira vez na casa nova. E agora vamos comer. Isso eu gostei aí agora, hein? Bora. Acabou de comer. Acabamos, Unis. Acabamos de comer. Tava muito gostoso. E agora chegou a hora de mimim. Vai dormir agora? Vou trocar de roupa. Barriga um quentinho. Agora vai mimim. Vamos mimim, vou trocar de roupa. Hashtag barriga quentinha. Já troquei de roupa. O Fê também já trocou de roupa. Na verdade, ele tá com a mesma blusa, só trocou de calça. E eu já troquei também. E agora a gente vai dormir, Fê. Pode pagar as luzes. Dormi mesmo, mas dormi mesmo. Vamos colocar agora o nosso desenho favorito da vida. Que é Bob Esponja. Que é Bob Esponja e Chão de Sheep. Eu ia falar Chão de Sheep. Que é um desenho de uma ovelhinha, uma bonitinha. Ela não fala, não. Procurei aí pra vocês verem. Quem é unirraiz sabe que é um negócio já. Mas antes do Boa Noite, se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, tá bom? Pra você acompanhar todas as aventuras que vai acontecer na minha casa nova. Na casa dos meus sonhos e dos sonhos de vocês, né Fê? Sim. A gente tá muito feliz e agradecido por tudo isso que tá acontecendo na nossa vida. É um sonho realizado nosso e um sonho realizado de vocês também. Vai ter muito conteúdo novo, além do One Netflix. Vai ter também agora os vídeos que vocês vão acompanhar da casa. Das mudanças da casa, de tudo que tá acontecendo aqui dentro. Como vai ser a decoração. Todas as dificuldades que a gente tá tendo morando numa casa tão grande dessa. Tendo lago, tendo jacaré, tendo aranha, tendo sapo. Esse tanto de bicho que você tem hoje. O conteúdo é zica. Um beijo pra vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Uhul. Tchau. 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 Tchau.